Olá, vamos falar da transmissão ressonante e o efeito Rumsauer-Tausen. Transmissão ressonante em um poço quadrado. Então vamos considerar um poço quadrado finito. Esse poço é definido da seguinte maneira. Para x, tanto maior que a ou menor que menos a, o valor dele vai ser zero. E para x entre menos a e a, o valor dele é menos P0. Então é um potencial atrativo de menos a até mais a. Nós vamos considerar os altos estados de energia com solução de espalhamento, ou seja, a energia é maior que zero. Vamos considerar os altos estados no caso de espalhamento. E vamos considerar também uma onda de entrada que se aproxima do poço pela esquerda. Ou seja, a onda vem da esquerda e vai para a direita. Esse é o cenário do espalhamento que nós vamos estudar. E nós temos aqui um potencial que é atrativo. Nós veremos mais à frente que esse potencial atrativo menos V0, ele simula um experimento que consiste de um gás rarefeito de gases nobres, onde é injetado elétrons. Então esses elétrons, eles sofrem a atração desse potencial atrativo menos V0. E esses elétrons, eles podem passar por esse gás, serem completamente transmitidos, ou eles podem também ser refletidos por esse gás. É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Falando do ANSA para o alto estado que descreve essa partícula ou esse elétron, nós podemos designar ele por essa forma. Então nós temos aqui o AEKX para designar a partícula que vem da esquerda para a direita. Nós temos aqui o BAEA menos KX, que seria a situação em que a partícula é refletida. Então nós temos aqui partícula incidente e partícula refletida. Na situação dentro do poço ou na região onde tem o potencial atrativo, nós vamos ter CEAIK2X, que é a que vai para a direita, e DEA menos K2X, que é a que volta, que vai para a esquerda. E para X maior que A, nós temos simplesmente FEAIKX, porque nós não temos mais uma onda refletida nessa região. Desenhando, então nós temos aqui de menos A até A, essa parte que designa o poço atrativo, ou seja, o potencial que é atrativo. Nós temos aqui a onda incidente, a onda refletida, porque aqui nessa parte aqui vamos ter uma probabilidade da onda ser refletida. E aqui dentro também nós temos a onda transmitida, e nós temos aqui também uma onda refletida. Por quê? A onda pode ser refletida aqui nessa mudança de região. E aqui nós temos a onda que é completamente transmitida por outro lado. Então nós temos o coeficiente A, B, C, D e o coeficiente F. Avançando e lembrando que a nossa partícula, o nosso elétron, ele vem da esquerda, então ele é designado por essa onda aqui. Então o que nós temos? Nós temos que o potencial, ele é uma função par, que vai de menos A até A. Então a largura aqui do potencial é 2A. Então a região em que tem esse potencial atrativo vale 2A, que é a largura, e o valor é menos V0. E nós sabemos que a solução, os autoestados que descrevem essa partícula, ou esse elétron, tem que ter uma paridade bem definida, segundo teoremas que nós já estudamos em capítulos anteriores. Porém, nesse caso aqui, como a partícula é incidente vindo da esquerda, essa simetria é quebrada. Então não há esse tipo de exigência aqui. O que nós podemos fazer? Os valores de K e K2 nós já podemos determinar a partir da equação de Schrodinger. Vamos lembrar que K sempre é, K quadrado, sempre é 2ME por H cortado ao quadrado, onde o E é, na prática, a energia cinética da partícula. Então se nós voltarmos aqui, nessa região aqui, a energia cinética da partícula é a própria energia total dela. Por quê? Porque ela não está submetida a nenhuma energia potencial. Agora, nessa região aqui, que é a região do poço, a energia cinética dela vai ser a energia que ela tinha aqui, que é E, mais esse valor aqui, então E mais V0. Então E mais V0 é a energia cinética dela. Por isso que para K2, porque K2 é a região dentro do poço, o que nós temos? Nós temos 2ME, E mais V0. Então é muito simples. Então vamos lembrar sempre que K quadrado tem a ver aqui com a energia cinética. Então esse valor de E é a energia cinética para fora do poço e E mais V0 é a energia cinética dentro do poço. O valor E mais V0 fica assim, E mais V0, porque o potencial é um potencial atrativo. Então, pensando classicamente, a partícula vem com determinada energia cinética, quando ela entra naquela região de um potencial atrativo, ela é puxada. Se ela é puxada, a energia cinética dela aumenta. Por isso que a energia cinética fica E mais V0. O que nós podemos fazer agora? Existem quatro condições de contorno que vêm de onde? As condições de contorno, nós já aprendemos, elas vêm da continuidade, tanto da psi quanto da derivada da psi, ou a psi linha, nos dois pontos aqui, em X igual a menos A e em X igual a A. Vamos lembrar que a função de onda que descreve o elétrico tem que ser contínua, tanto em menos A quanto em mais A, bem como a sua derivada. Nós já aprendemos lá atrás que a derivada só será descontínua se nós tivermos uma energia potencial do tipo função delta, ou uma parede infinita. Não é o caso aqui. O que nós temos é um poço finito. Então, tanto a função de onda quanto a sua derivada serão contínuas. Em menos A e em mais A. Então, nós temos que pegar a função de onda que descreve a partícula aqui e dizer, olha, ela tem no ponto menos A, ela tem que ser igual à função de onda que descreve a partícula nesse ponto, dentro do poço. A mesma coisa aqui, temos que pegar as funções de onda que descreve a partícula dentro do poço e dizer, olha, no ponto mais A, ela tem que ser igual à partícula que descreve a partícula do outro lado do poço. Então, o que nós podemos fazer? Com isso, ou seja, com essas equações, nós podemos pegar essas equações, ou essas quatro equações que vamos render, e escrever os coeficientes B, C, D e F em termos do coeficiente A. Isso é uma estratégia que a gente usa. Nós pegamos os outros coeficientes e escrevemos todos em função do coeficiente da onda incidente. Porque tudo vai ser escrito em termos da onda incidente, ou seja, em termos do coeficiente A. E com isso, o que a gente pode definir? Nós podemos definir os coeficientes de reflexão e transmissão. Onde? O coeficiente de reflexão, qual é? A onda incidente é, o modo dela é A quadrado. A onda refletida é o B quadrado. Então, o coeficiente de reflexão é B quadrado por A quadrado. O coeficiente de transmissão, ou seja, o que passa, o que atravessa essa nuvem de gases nobres, é o quê? O coeficiente da amplitude que passou, que aqui no caso é F. Vamos lembrar, por exemplo, a nossa figura, quem passa é o F ao quadrado. Então, fica F ao quadrado por A quadrado. Então, esses são os coeficientes de reflexão e o coeficiente de transmissão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar a usar essas condições de contorno, Psi de X e a derivada de Psi' nesses pontos, X igual a menos A e X igual a mais A, chegar até essa relação B sobre A e F sobre A. E eliminar, é claro, no meio do caminho, nós vamos ter que eliminar os coeficientes C e D. Então, o objetivo, no final, é ficar só com A, B, F, A, B e F. Eliminar os coeficientes C e D, porque eles não definem nenhuma quantidade física para a gente aqui. E o que nós sabemos? Vamos nos lembrar que, da conservação da corrente de probabilidade, o que nós temos? A onda incidente menos a onda refletida tem que dar a onda transmitida. Isso tem a ver com a conservação da probabilidade. A probabilidade não se perde, ela nem se cria. No caso aqui, ela se conserva. Então, A quadrado menos B quadrado é igual a F ao quadrado. Lembrando que A quadrado é a onda incidente, B quadrado é a onda refletida, e F ao quadrado é a onda transmitida. Lembrando que esses valores dependem das condições de contorno. Essa equação, o que ela implica, necessariamente? Se a gente divide tudo por A quadrado, divide tudo por A quadrado, aqui nós vamos ter 1, aqui nós vamos ter, passando esse termo para o outro lado, nós vamos ter F por A ao quadrado e B por A também ao quadrado. E nós sabemos que isso tem que dar 1. Ou seja, aquilo que nós já sabemos, coeficiente de reflexão mais coeficiente de transmissão tem que dar 1. Por quê? Porque eles são probabilidades. Então, perguntar qual é a probabilidade da partícula ser refletida e somar com a probabilidade de ela ser transmitida, isso tem que dar 1. Porque ou vai acontecer uma coisa ou a outra coisa com ela. ou ela vai ser transmitida ou ela vai ser refletida. Fazendo esses cálculos, o que nós temos? Com um pouco de álgebra, nós vamos chegar que 1 sobre o coeficiente de transmissão vai ser essa função aqui da energia. Note que isso aqui é uma função da energia. Lembre-se que V0 é a profundidade do potencial que nós temos, porque nós sabemos o gás nobre com o qual nós estamos trabalhando. K2 depende da energia, porque, lembra, K2 K2 tem a ver K2 é igual a raiz quadrada 2M, aí aqui entra a energia, a energia cinética, por H cortado ao quadrado. Então, K2 depende depende da energia. Vou escrever aqui embaixo. K2 é assim, K2 é igual é o K, o número de onda dentro dentro do poço. Aqui entra a energia cinética, que é E mais V0 dividido por H cortado ao quadrado. Então, K2 também depende da energia. Está aqui, esse é o coeficiente de transmissão, o inverso do coeficiente de transmissão, e nós vemos que ele depende da energia da partícula. Então, nós podemos estudar como se dá a probabilidade da função ser transmitida, da partícula ser transmitida, ou o elétron ser transmitido, dependendo da energia do elétron. Se ele tem pouca energia, ou se ele tem muita energia, ou se ele tem uma energia que é igual à profundidade do poço. nós podemos ver isso. E nós vemos também uma coisa bastante interessante, que é o lado direito aqui, esse termo 1 sobre T, está me dizendo que é 1 mais esse termo aqui. Então, fica claro que esse termo aqui ele é maior ou igual a 1. Então, como nós estamos falando do inverso disso, algo que é dividido por um número que é maior ou igual a 1 é menor do que 1. Então, o coeficiente de transmissão é menor ou igual a 1. Vamos considerar o caso em que o elétron tem uma energia cinética muito pequena, quase zero. Nesse caso, se você pega o limite aqui em que a energia vai a zero, esse termo ele vai a infinito. Então, o coeficiente de transmissão vai a zero. Então, se o elétron tem uma energia muito pequena, então a probabilidade dele de ser transmitido, ou seja, passar pela barreira é muito baixa. Então, a transmissão é zero. Agora, se a energia é infinita, ou seja, a energia é muito alta, é um elétron com uma energia cinética muito grande. Então, olhando para a expressão aqui, a probabilidade do elétron ser transmitido vai a um. Se a energia vai a infinita, esse termo aqui vai a zero e fica um sobre t igual a um, então t é igual a um. Então, a probabilidade do elétron ser transmitido é igual a um. Avançando, o que nós podemos fazer agora? Nós podemos pegar essa expressão e escrever ela em termos de quantidades adimensionais, ou seja, quantidades sem dimensão. Nós podemos pegar a energia da partícula, que nós não sabemos qual é, é a nossa variável, e dividir por v zero, que é a profundidade do poço. Então, nós definimos uma constante e nós podemos definir também uma constante que trata da profundidade do poço, ou seja, z zero. z zero vai ser a profundidade do poço, onde nós já usamos essa constante antes, em aulas anteriores. Então, se der uma olhadinha, nós demos uma olhadinha em k2a ao quadrado, o que nós temos? k2a é 2m e mais z zero por h cortado, aí põe aqui o a quadrado, que é o termo extra. separando, colocando a energia, colocando o v zero em evidência, que nós podemos fazer, vai aparecer aqui fora um v zero e aqui dentro vai ficar 1 mais e por v zero, que é e pequeno. E esse termo que está aqui fora fica exatamente o z zero ao quadrado. E aí nós podemos tirar a raiz quadrada disso. Tirando a raiz quadrada, o que nós temos? Nós temos k2a que vai vindo aqui e aqui vai ficar como? Aqui vai ficar esse termo que dentro é z zero ao quadrado e fica simplesmente z zero. E fica dentro da raiz fica 1 mais z. Esse 2 aqui porque nós multiplicamos tudo por 2. Então, como fica a equação? Fica 1 sobre t 1 mais 1 sobre 4e 1 mais z e esse termo aqui dentro do seno. esse termo agora ele é o que? Ele é o argumento do seno ao quadrado. Nós temos que ter isso em mente. Ele é o argumento do seno ao quadrado. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos ver o seguinte, que o poço ele é um poço atrativo, ele é um potencial atrativo, só que ele se torna transparente, ou seja, todas as partículas, todos os elétrons vão passar se o coeficiente de transmissão for igual a 1. E nós vemos da expressão que o coeficiente de transmissão vai ser igual a 1 se a função seno, o argumento da função seno for um múltiplo de pi, um múltiplo inteiro de pi. Quem é o argumento da função seno? Esse aqui é o argumento da função seno. Se for um múltiplo de pi, o seno dá zero, esse termo se anula, o resultado vai ser sempre 1. Então, o que nós temos? 2z0, raiz quadrada de 1 mais z, tem que ser um múltiplo inteiro de pi, onde z pertence aos inteiros. E nós vemos claramente que 1 mais z é maior ou igual a 1. Se esse termo aqui é maior ou igual a 1, então, n pi vai ter que ser maior ou igual a 2z0. Daí, nós tiramos essa expressão aqui, n vai ter que ser sempre maior do que 2z0 por n. Note que isso dá uma relação entre se a profundidade do poço for tal, eu não vou poder ter qualquer n. Nem todos os n vão ser soluções para o meu problema. ou seja, nem todos os n vão levar a uma transmissão ressonante. Isso vai depender de quem? Vai depender do z0. Então, os n que vão levar a transmissão ressonante vão ter que ser maior ou igual a 2z0 por pi. Por quê? Por causa dessa relação aqui. Então, o valor mínimo vai ser o igual e vai ser daí para cima. Ou seja, nem todos os n que fazem com que o seno se anule vão levar a uma transmissão ressonante. Somente os n, ou seja, os altos estados que satisfazem essa equação. E isso vai depender de quem? Da profundidade do poço. Por quê? z0 tem a ver com a profundidade do poço. Então, o que nós podemos ver? Vamos usar essa expressão, então. Partindo daqui, vamos usar essa expressão. Vamos elevar o quadrado para tirar porque a energia está a energia está dentro aqui do E. Então, vamos elevar o quadrado. Então, z0 vai ficar o quadrado. Desce aqui, fica 4z0 ao quadrado e aqui saiu já a raiz quadrada. Tudo já foi elevado ao quadrado e nós podemos substituir o En por, lembrando, En é E por V0. Então, nós podemos também multiplicar tudo por V0, já que está dividindo aqui, o 1 vezes V0 dá V0 e esse termo que vai ficar vezes V0, esse V0 desaparece. Então, nós temos essa equação, ou seja, a energia do elétron mais a profundidade do poço tem que dar o quê? Tem que dar esses valores aqui para que nós tenhamos uma transmissão ressonante. Então, essa aqui é a condição de transmissão ressonante. é a condição para que ocorra a transmissão ressonante. E vale lembrar que quem é E mais V0? O E mais V0, quando nós temos aqui, nós temos um poço, o E mais V0 ele é exatamente a energia contada lá debaixo do poço até o topo porque a partícula tem energia aqui em cima. Então, tudo isso aqui é a energia, ou seja, E mais V0 é a energia total da partícula. O quê? Quando ela é jogada com determinada energia cinética, quando ela entra na região de potencial atrativo, a energia cinética dela aumenta. Aumenta de quanto? Aumenta de mais V0. Então, somando essa energia extra com a que tinha, nós vamos ter aqui uma condição que é essa aqui. E fica claro que essa condição, nós já obtivemos essa condição, Montes. Essas aqui são exatamente as energias que nós encontramos quando nós estudamos o poço de potencial infinito. Infinito com largura 2A. Então, vai ocorrer transmissão ressonante para aquelas energias para aquelas energias somadas com a profundidade do poço de exatamente as energias da partícula que está dentro do poço de potencial infinito. Além disso, vamos nos lembrar que as funções de ondas elas se encaixavam perfeitamente dentro do potencial, dentro do poço. Então, nós temos aqui a mais baixa era essa depois tinha uma outra que era assim e assim por diante. Então, a transmissão ressonante vai ocorrer quando a onda incidente ela for tal ela for tal que quando ela entrar no poço ela vai encaixar perfeitamente dentro do poço. Como nós podemos ver isso? Vamos nos lembrar que o argumento do seno do seno era K2 vezes 2A Esse é o argumento do seno e isso tinha que ser igual ao número inteiro de pi como está dito aqui. Então, ou seja, o argumento do seno tinha que ser igual ao número inteiro de pi para nós termos a transmissão ressonante. Então, 2A que é a largura do poço tem que ser igual a N pi por K2 Só que vamos lembrar que K2 é um número de onda. Como é que a gente escreve o número de onda? N pi número de onda é vale 2 pi sobre lambda. Então, simplificando o que nós temos? O lambda vai lá para o numerador o que nós temos? Nós temos o resultado aqui 2A igual a N lambda sobre 2. Ou seja, nós vamos ter transmissão ressonante desde que meios comprimentos de onda se encaixem dentro da largura do poço. Ou seja, desde que nós tenhamos aqui dentro do poço números inteiros de meio comprimento de onda que é 1 1 meio comprimento de onda essa situação aqui seria 2 meios comprimento de onda e assim por diante. Ou seja, é assim que nós vamos ter transmissão ressonante. Qualquer outra situação não teremos a transmissão ressonante. O que nós podemos fazer? Vamos pensar num exemplo que é Z0 ele é 13 pi por 4. Vamos lembrar que Z0 tem a ver com a profundidade do poço. E vamos recordar aqui se Z0 é 13 pi sobre 4 olha aqui isso aqui é igual 2 pi quem é Z0? 13 pi por 4 então simplifica aqui fica igual a 13 por 2 então o N os N's para os quais vão ocorrer transmissão ressonante para esse Z0 são os N's maiores que 13 pi sobre 2 ou seja 13 pi sobre 2 6,5 então como é número inteiro a partir de 7 então o que nós temos? Para essa profundidade do poço N's a partir de 7 ou seja N igual a 7 8 e 9 e assim por diante vão ocorrer transmissão ressonante a primeira transmissão ressonante ocorre aqui que é equivalente ao N igual a 7 ou seja E7 por V0 então se você pega a energia E7 e divide por E0 dá 0,1 ou seja 0,1 da profundidade do poço porque nós estamos comparando a energia da partícula com a profundidade do poço então se a profundidade do poço vale 10 a energia da partícula tem que ser 1,5 próximo qual é? N igual a 8 que é esse próximo aqui N igual a 8 é 0,5 da profundidade do poço ou seja metade da profundidade do poço então se a profundidade do poço vale 5 eletrovolts a energia da partícula que está incidindo é 2,5 e o E9 fica 0,1 ou 0,9 eletrovolts que é esse terceiro aqui então aqui nós já chegamos no 0,9 então entre 0 e 1 nós temos aqui três possíveis pontos entre 0 e 1 para E entre 0 e 1 nós temos três possíveis situações de transmissão ressonante então você pode fazer um experimento aí você vai aumentando a energia vai correr uma transmissão ressonante se você continuar aumentando energia vai cair o valor do coeficiente de transmissão aí você pode pensar que não vai ocorrer mais só que se você continuar aumentando energia cai vai até um valor mínimo mas depois vai aumentando novamente até chegar e até o valor da 1 novamente e aí você vai acontecer uma coisa então entre 0 e 1 ou seja entre 0 e 1 que é entre o valor de energia 0 e o valor de energia que é igual a profundidade do poço a transmissão ressonante vai acontecer três vezes e é exatamente isso que acontece a transmissão à medida que a energia aumenta a transmissão aumenta então o valor 1 depois a transmissão diminui depois aumenta de novo até o valor 1 e por aí vai isso é um fenômeno puramente quântico isso não tem análogo clássico ou seja classicamente a transmissão cálculos clássicos mostraria que a transmissão aumenta e depois se mantém no valor 1 e continua aqui não ela cai e depois volta a aumentar o valor 1 1 1 e depois